A tendência é a gente ter cada vez menos Bitcoin. A tendência é se valorizar mais. E aí eu quero te perguntar algo. Hoje nós estamos operando ali em torno de 60 mil dólares, né? O Bitcoin. Você acredita que a gente chega em 100 mil dólares ainda em 2024? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa. A gente tem uma série de aspectos que estão acontecendo no mundo e que vão diretamente impactar nisso. Sem dúvida alguma, a gente deve retestar o topo histórico agora e provavelmente com pelo. Só que antes de chegar nos 100 mil dólares, a gente tem uma resistência bem importante na faixa de 80 mil dólares. Eu acho que ali vai ser difícil do IPTC passar reto. E a gente tem um momento bem nítido, geopolítico, que é realmente a eleição nos Estados Unidos que acontece em outubro. E ela mexe muito a economia mundial. Então, um dado importante aqui para os amigos. O ano anterior à eleição presidencial americana é o melhor ano para se operar na Bolsa americana. Você tem algum ano da vida de vocês que vocês têm que ter dinheiro em Bolsa americana é no início do ano anterior à eleição de um presidente americano, que foi o início do ano passado. Então, daqui para frente, quando vocês chegarem perto de uma eleição presidencial, vai ter eleição do presidente ano que vem, americano. Então, vou olhar para a Bolsa americana com carinho. Muda tudo, né? Se entra o Trump, muda toda a questão de expectativa. Então, na minha pressão, o mercado está respondendo positivamente neste momento justamente ao fato de que o mercado está entendendo que o Trump vai se eleger. E que ele vai conseguir se eleger em outubro. E no momento em que ele se elege, automaticamente volta-se a ideia do Trump Economics, que é a forma que o Trump lidava com a economia e que foi uma forma extremamente pró-mercado, extremamente favorável para o mercado acionário e até mesmo para as empresas. E até mesmo para os americanos, se a gente considerar que o salário médio americano esteve no all-time high, justamente quando o Trump era presidente. Então, o mercado está antecipando isso. Bom, isso significa também que a entrada do Trump pode sim produzir mudanças importantes na taxa de juros dos Estados Unidos. Uma queda mais rápida. Uma queda mais acentuada. Mais acentuada. E isso aí vai levar para cima o mercado, a bolsa, e teoricamente junto com as criptomoedas. Sim, sim. A questão, infelizmente, e aí tem um ponto importante que já começa a se ter agora um monte de boato em cima disso, né? Qual é o boato sendo comentado agora? O boato está sendo comentado é que, caso o Trump vença a eleição, vai acontecer alguma coisa no período de outubro, novembro e dezembro para dificultar a posse dele em janeiro. Algum tumulto, esse sentido todo. Isso, tentar deixar ele inelegível. Isso, tentar deixar ele inelegível, coisa assim. Então, cara, eu espero muita turbulência dentro desse cenário todo. E isso vai trazer muita incerteza. Com essa incerteza toda, não sei se a gente consegue ultrapassar os 100 mil dólares ainda em 2024, mas com certeza, na minha opinião, para 2025, e eu a dizer certeza no mercado financeiro é difícil, mas eu diria que existe uma gigantesca probabilidade em 2025, sim, nós ultrapassarmos. Isso até porque o meu alvo nesse momento para a BTC está na faixa de uns 230 mil dólares. Esse é o meu alvo. Nos próximos anos, no caso, né? Nos próximos três anos. E Ethereum, você acha que acompanha essa... Ethereum deve acompanhar, sim, especialmente pelo que a Carol mencionou, a ETF da Ethereum, que estavam tentando resolver essa semana isso, não resolveram, provavelmente vai ficar para a semana que vem. Mas no momento que isso acontecer, o Ethereum vai dar uma estilingada forte, bem forte mesmo, junto, né? Agora, Stormer, pensando assim, quem está assistindo a gente aqui, está se interessando por criptomoedas, se a gente fosse falar numa carteira de cinco criptomoedas e percentuais, vamos fazer essa brincadeira aqui, quais seriam as cinco criptomoedas que fariam parte de uma carteira assim para quem está começando, quer começar um pouco mais seguro e percentuais ali alocados? Depende. Depende do que você está buscando. Está buscando segurança ou está buscando vida louca? Porque eu estava conversando outro dia com a minha filha, minha filha está com, ela fez 18 anos agora, e ela olhou assim, e ela estava com a carteira de fundos mobiliários dela e com a carteira de ações dela. E daí no meio de uma conversa, eu olhei para ela e falei assim, tá, você não botou nada em cripto? Ela falou assim, não. Eu falei assim, tu vai ficar marcando o passo até quando? E daí ela falou assim, mas tu acha que eu tenho que ter dinheiro em cripto, pai? Eu olhei assim para ela e falei, filha, tu tem 18 anos de idade. Se eu estivesse na tua situação, eu pegava todo o meu dinheiro all in em cripto. Olha que informação interessante, hein? Ela olhou assim para mim, mas por quê, pai? Primeiro porque tem 18 anos. Se tu perder tudo o que tu tem, você recomeça fácil. Tu tem tempo para recomeçar. Dá tempo. Dá tempo. Eu não posso fazer isso porque eu estou com 53. Agora tu, eu perdi essa oportunidade. E ela falou assim, tá, me ajuda a montar uma carteira? Vamos lá. A gente montou a carteira. O que eu montei para ela, tá? Eu montei uma carteira agressiva. Não é a carteira mais conservadora. Montei uma carteira agressiva. Nessa carteira agressiva, eu coloquei 40% em Nier. 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 Coloquei 10% em Solana, 10% em Bitcoin, 10% em Ethereum. E coloquei mais uns 5%. Na verdade, é 40, 10, 10. Isso. Aí eu coloquei mais 10% em FIU. Filecoin. E essas Filecoin, quando subirem, eu vou trocar daí para BTC. E se a pessoa é mais... Se a pessoa é mais segurança. Aí ela poderia pensar em 40, talvez 50% em BTC. Bota uns 20% em Ethereum. Então ela fica com 50, 70% que ela tem em BTC e Ethereum. E daí ela coloca os 30% que ela tem em residuais para game mesmo. Para coisas violentas. Ela poderia pulverizar num grupozinho maior de ações. Por exemplo, uma MX. Poderia colocar uma Link. Uma Solana. Uma Nier. E se ela quisesse... O que eu realmente acho que é muito mais tenso da pessoa entrar nos airdrops da vida. Entrar nessas NFTs da vida. Eu acho que aí realmente o cara já está passando de uma maconhazinha para um crack da vida. Aí já fica realmente muito perigoso. Eu não recomendo esse tipo de cenário, não. Então se ficar só nessas criptos aí, só nessas mais conservadoras, essa é uma carteira que tem potencial para subir duas, três vezes bem interessante nos próximos dois ou três anos. Para ela, eu fiz essa carteira mais agressiva. Como o Nier já deu uma pancada forte, eu já até disse para ela, olha, está na hora de tirar um pouco da Nier, vem em janeiro e tu traz um pouco mais para a segurança, para o BTC e para o Ethereum. Olha que informação legal para vocês que estão nos assistindo. Já valeu demais aqui, o botãozinho de curtir, pessoal. É gratuito, tá certo? E vocês estão levando informações aqui privilegiadas de uma pessoa tão inteligente como Stormer que tirou o tempo dele aqui, tá certo? Então já valeu aqui, a questão de você apertar o botãozinho de curtir está aqui embaixo. Ajuda muito a gente a permanecer nessa mídia alternativa aqui ao YouTube. E já aproveita também, confere aqui em cima se você está inscrito e também com o sininho ativado com todas as notificações para que a gente não perca, para que você, no caso, não perca nenhum vídeo que a gente posta aqui. a gente posta aqui.